Estou pronto para tirar minha carteira de motorista. Mal posso esperar para começar o teste. Aonde você vai? Aqui está o seu carro. Essa é nossa primeira aula de direção. Parece que esse instrutor sempre quis se tornar um motorista desde que era pequeno. Brum! Ah, senhoras! Entrem! Vamos começar nossa aula. Prazer em conhecê-lo, instrutor Sean. Para aqui mesmo. Ótimo. Já volto. Para aí. Nada mal. Espere um segundo. Estaciona aqui. Espere um minuto. Vou apenas trazer o próximo pedido. Volto quando terminar. E agora vamos aprender a estacionar. Vou te ajudar. Observe meus sinais. Vá para frente. Agora direita. Pare! Não tão rápido. Freio! Pare! Você está reprovada. De novo, não. Posso pegar esse carro? Quanto dinheiro você tem? Não muito. Com licença. Você não pode pagar por esse carro. Temos uma opção mais barata para você. Ok, vamos embora. Esse carro tem freio de pé, mas é o carro mais ecológico e seguro. Reduza no semáforo. Verde! Vamos! Quero dizer, corre! Estacione! Não tão rápido. Boa! Parabéns! Você conseguiu! Aqui está sua licença. Mas por que é feita de papelão? É igualzinho ao seu carro. Parabéns! Você passou no teste. Aqui está sua carteira. Opa! Meu carro! Esqueci de puxar o freio de mão. Espere! Me devolva a carteira. Você não passou. E aqui está minha aluna. Por favor, comece a dirigir. Estou pronta. Estou acelerando. Vamos! Vamos! Por que não estamos andando? As rodas estão quebradas. Você se esqueceu de soltar o freio de mão. Você falhou. Opa! Lembre-se de que isso é muito importante. Isso é esquerda e isso é direita. Isso é muito difícil. Você vai ter que gastar muito tempo aprendendo qual é a esquerda e qual é a direita. Sarah obviamente está tendo problemas. Direita? Esquerda? Não? Tudo bem. Vou te ajudar. Aqui. Você estará dirigindo com luvas especiais. Essa é a direita e essa é a esquerda. Agora você não vai misturar tudo. Isso é tão conveniente. Obrigada. Estou pronta para o meu teste. Estou pronta para o meu teste. Estou pronta para o meu teste. Isso é velozes e furiosos. Edição Trum Trum. Pare! Eu vou. Você é tão sensível. Acho que passei. Lembre-se. Quando você quiser virar, você tem que usar a seta. A aula foi tão interessante que Jennifer adormeceu. Não durma na minha aula. Vamos continuar. Desculpe. Ah, boa tarde, vovó. Eu trouxe alguns pães caseiros para você. Aproveite. Seu trabalho é tão estressante. Tudo bem. Vá devagar e com cuidado. Seus pães são deliciosos. Ah, não. É a polícia. Pare. Senhora, você violou quatro regras de trânsito. Espere, instrutor. Vou cuidar disso. Ah, senhora. Seus pães estão deliciosos. São incríveis. Vamos continuar. Vamos encher o carro agora mesmo. Vá para o posto de gasolina. Agora me mostre se consegue abastecer o carro. Pegue a mangueira. Pronto. Ótimo. Coloque dentro. Conseguiu. Infelizmente, o instrutor esqueceu de mencionar que você tem que retirar a mangueira. Parabéns. Aqui está sua carteira. Você foi ótima. Ou talvez não. Devolva a carteira. Olá. Esse é o meu carro? Ah, não. Você é meu instrutor? Aham. Estou pronto para tirar uma carteira de motorista. Espere. Não consigo ver. Preciso dos meus óculos. Tudo bem. Aqui estão os óculos de retrovisor. É isso. Podemos ir. Cai. Ainda não consigo ver bem. Preciso de óculos maiores. Espere aí. Aqui. Esses óculos vão ficar perfeitos. Vamos. Agora posso ver a estrada. Vamos começar nossa aula sobre teoria de direção. Meninas, anotem. Lembre-se da primeira regra. A estrada é reta, mas às vezes faz curva. Sim, sim. Nós anotamos. Vamos falar sobre cores. Vermelho significa pare. Amarelo significa prepare-se. E, finalmente, verde que significa vai. Que grande aula. Deixa comigo. Vou praticar o que aprendi agora. Opa! Avancei o sinal vermelho no GTA. Desculpe, professor. Uau! Essa é uma foto minha tirando minha carteira de motorista. E aqui está uma selfie com um carro. Senhorita, entre no carro. Selfie com cinto de segurança. É tão bonito. É isso aí. Me passa seu telefone. Vamos começar. Bem, aqui está uma selfie minha começando. Eu fico bem nesse carro. Me dê seu segundo telefone. Vamos. Velocidade máxima. Uau! Tire fotos minhas, câmera de trânsito. Prepare-se, bebê. Sua mãe está prestes a fazer o teste de direção agora. Ah! Uma mulher grávida. Desculpe, com licença. Aperte o cinto. Ah, entendi. Aí está. O quê? Um espelho? Aguente. Está tudo bem? E os espelhos laterais? E a alavanca de câmbio? Quer saber? Deixa eu fazer isso. Por que você se preocuparia? Vamos mudar de lugar. Parabéns! Passamos no teste. Essa carteira é pra você e essa é pro seu bebê. Tenha um bom parto. Estou aqui para fazer o teste de direção. Eu não sou um maníaco. Essa é apenas minha fantasia de Halloween. Podemos ir? Mas agora é abril. O Halloween ainda está meses de distância. Ok. Não vou discutir com você. Só direi que você passará imediatamente. E aqui está sua carteira. Feliz Halloween! Você gostou das nossas aulas de direção? Então comente abaixo como você faria seu teste de direção. Você se vestiria como um maníaco? Colocaria óculos em um carro? Ou treinaria com videogames? E não se esqueça de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal. E clique no sino para não perder os novos vídeos hilários do Trom Trom. E aí